O conflito entre Israel e palestinianos continua a subir de tom e os israelitas não mostram sinais de querer reduzir a intensidade das intervenções que realizam desde há três dias contra a faixa de Gaza. Entretanto, a Liga Árabe reuniu-se hoje de emergência e condenou os ataques aéreos israelitas contra a faixa de Gaza e afirmou que as Nações Unidas têm de agir, de forma a colocar um fim aos ataques que já provocaram a morte a 15 pessoas, entre as quais civis e crianças. A violência teve início quinta-feira, quando um grupo de homens, segundo Israel oriundos da faixa de Gaza, entrou em território israelita e, numa estrada perto da estância balnear de Eilat, matou oito israelitas. Hoje, militantes palestinianos dispararam uma dúzia de rockets sobre o sul de Israel. Os tiros efetuados a partir do território palestiniano atingiram uma escola vazia em Beersheba, assim como a cidade costeira de Aklon, sem, contudo, provocar vítimas. Segundo Israel, mais de 100 rockets já foram disparados a partir do enclave controlado pelo Hamas.